Estamos de volta com o programa da Comunidade, você pode participar também conosco, mandando mensagem para o nosso WhatsApp 981 16 35 29. Gente, vem aqui agora que eu quero dar uma dica para você. Sabe aquele dia que seu filho te pede para preparar alguma coisa assim gostosa? Aí na hora você começa a pensar em tudo que você ainda tem para fazer. Na arrumação da casa, no jantar, naquele problema do trabalho que está esquentando a tua cachola e fica se perguntando como é que você vai ter tempo de fazer tudo isso e ainda passar aquele tempinho com as crianças. Agora já pensou que bom que seria preparar uma receita deliciosa em poucos minutos? E por que não ainda dividir esse momento com seu filho? Com refresco midi, além de refrescos deliciosos, você ainda pode preparar uma mousse de limão também deliciosa. E em poucos minutos, são só três ingredientes. É tão fácil que ele vai adorar. Lá em casa foi um sucesso, viu? Quer a receita completa e mais dicas para dividir com a família? É só acessar o site www.midirefresco.com.br Porque com midi, o bom é dividir cada momento. Amaral, é contigo! 11h58, está na hora da ronda policial do programa da comunidade. Nós começamos com o caso de três homens encontrados mortos na rodovia AM-010, na altura do quilômetro 53, já nos limites de Manaus, com o Rio Preto da Eva. Eles foram encontrados, dois deles, com mãos e pés amarrados. E as características levam, apontam a polícia acreditar que eles tenham sido estrangulados em outro local e jogados neste barranco de aproximadamente 5 metros. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. A polícia esteve no local, a perícia da criminalística esteve também para avaliar e coletar pistas que possam levar aos assassinos. E o caso segue sendo investigado, mas aponta para mais uma execução que pode sim ter ligação com o tráfico de drogas. Amaral, e outra coisa também, a delegacia de homicídios e sequestros também vai ter que investigar um homicídio que aconteceu já aqui em Manaus, no bairro Gilberto Mestrinho. Erinaldo Correia de Moura, de 23 anos, ele estava na frente da casa dele, quando uns homens chegaram e efetuaram o disparo. Ele estava ali no bairro Nova Vitória, na rua São Francisco. Os homens se aproximaram, efetuaram disparos contra o Erinaldo Correia de Moura, de 23 anos, que morreu na hora. Agora, polícia, esse também é um caso, como a gente está vendo, de execução. A polícia vai ter que investigar essa situação, porque quando a gente vê esse tipo de morte, Amaral, não tem para onde ir. A gente já sabe que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Tem mais um caso, Marcelo Asmar, que também aponta para essa suposta relação com o tráfico de drogas. Infelizmente, a morte de um adolescente de apenas 16 anos. Ele foi encontrado em uma das ruas ali do Armando Mendes, jogado e tudo indica que ele tenha sido estrangulado, o que traz para a gente a ideia da relação dos adolescentes com o tráfico de drogas, ainda mais quando a gente fala do Armando Mendes, que tem tido casos repetitivos de mortes, de execuções, por conta da relação com traficantes. Adolescentes que são aí rapidamente arregimentados para fazer parte do tráfico de drogas, para fazer o trabalho de entrega de entorpecentes e que logo depois acabam tendo alguma dívida com o tráfico e o resultado dessa dívida com o traficante, infelizmente, na maior parte das vezes, termina assim. Termina em morte. Lamentável essa informação. Márcia? Amaral, quando a gente vê esse tipo de notícia aí, a gente sempre pergunta o que é que esse jovem está fazendo, o que é que eles estão fazendo da vida deles e o que é, quais são as escolhas que eles estão fazendo, né? E a gente vê que são escolhas erradas, que são caminhos errados e que por causa disso eles acabam nessas condições aí, só com o choro da família. E a gente vai trazer agora uma matéria que fala justamente sobre jovens que fazem boas escolhas. Nesse fim de semana foi celebrado aí o Dia da Juventude, Dia Nacional da Juventude, e tiveram algumas celebrações aí, principalmente para se trazer essas informações e principalmente mostrar para os jovens que se eles fizerem escolhas acertadas, se eles fizerem escolhas de bom, escolhas pelo bem, escolhas pelo caminho reto, esse tipo de fim aqui não vai ser o que a gente vai trazer para vocês agora. Então, nesse fim de semana foi celebrado o Dia Nacional da Juventude e algumas festas foram acontecidas e tudo, e é o que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Nossa, daí, Márcia, vamos rapidinho chamar o Fred Rocha. Coloca o Fred aqui na tela que traz para a gente as informações sobre uma manifestação em frente à sede do governo. São movimentos por moradia que se associaram a ocupantes que foram retirados de uma área de ocupação irregular na zona oeste da capital e que reivindicam a permanência na área. Na tela do Agora, Fred Rocha trazendo os detalhes. Pois é, Márcia, os manifestantes estão reunidos aqui em frente à sede do governo, na Compensa, zona oeste da capital, desde as 8 horas da manhã. Todas as pessoas aqui estão protestando com cartazes, com placas. São moradores da comunidade das luzes, que fica localizada no Tarumã, também na zona oeste aqui da capital. Eles reclamam que querem melhores moradias. Também reclamam das ações que a polícia tem feito lá dentro da comunidade. Eles dizem que os policiais têm agido com truculência. Por isso, eles vieram aqui em frente à sede do governo, querem uma resposta do governador José Mello para que, primeiro, não sejam retirados de lá e, caso sejam retirados, que deem a ele um destino melhor, uma moradia com mais dignidade. E eles disseram que vão ficar aqui na frente até que alguém aqui do governo venha recebê-los para tentar resolver essa situação. Então, aí, são mais de 100 famílias que estão aqui reunidas com placas, cartazes, reivindicando melhores condições para viver ali naquela área. E também dizem que nem todo mundo que mora lá é traficante, como eles mesmos dizem que a polícia tem dito recentemente. Enfim, protesto, segundo eles, vai permanecer, como eu disse, até alguém da sede do governo aparecer aqui para recebê-los e dar uma resposta para todas essas reivindicações. Fred Rocha, para o Agora. Obrigado, Fred. Certamente quem está protestando aqui não é traficante, mas que há, sim, um indicativo da Secretaria de Inteligência para a presença do tráfico de drogas. Não é só na Cidade das Luzes. Observe bem, não é só na Cidade das Luzes, mas tem traficante que se aproveita de qualquer ocupação irregular, de qualquer área de invasão, para se instalar ali dentro, vender o entorpecente e fazer com que aquilo ali seja uma área intocável para ele. Não sou eu que estou falando isso, são os números da Secretaria de Segurança Pública, são as informações da Secretaria de Inteligência que têm acesso, inclusive, a grampos telefônicos que apontam para a atuação, sim, de grupos organizados criminosos dentro de áreas, como é o caso da Cidade das Luzes. Agora, Marcia Lasmar, essa limpeza não pode ser feita se a polícia não entrar lá. É melhor a polícia dentro de uma área de ocupação do que o traficante, não tenha dúvidas disso. Nós já mostramos, inclusive, aqui por várias vezes, as operações policiais dentro da Cidade das Luzes e que acabou, que terminou essas operações com a prisão de traficantes perigosos. Mostramos também aqui o problema sério, execuções que tiveram lá dentro, execuções, pessoas foram mortas, executadas dentro da Cidade das Luzes. O que, é claro, não tira o direito de famílias inteiras estarem aqui pedindo por melhores condições de moradia. Só que essas melhores condições de moradia não podem acontecer dentro da propriedade particular. Amaral, eles estão fazendo o direito deles, eles têm direito à moradia realmente, têm direito a saneamento básico, a infraestrutura. Agora, que as invasões são o local ideal para que grupos criminosos façam o seu trabalho maléfico, aí sim são, claro que são. Sabe por quê? Porque a invasão, por não ser um bairro regulamentado, não tem onda, não tem viatura ali transitando ali o tempo todo para fazer a fiscalização, não tem iluminação regulamentada. Então, tudo isso aí a gente traz, porque como o Amaral muito bem falou, para se ter um mandado de desapropriação, de busca e apreensão, e para a polícia entrar em qualquer tipo de terreno ou de propriedade privada, tem que ter uma ordem judicial. E nenhum juiz expede ordem sem que haja provas suficientes para que aquela ordem seja dada, viu, Amaral? Exatamente. Olha, Márcia, o resultado dessa manifestação é que um grupo de cinco pessoas que representam esse movimento por moradia, boa parte dele reunindo ocupantes ali da Cidade das Luzes, foi recebido, sim, pela Casa Civil, foi recebido e foi orientado a fazer um pedido de uma audiência com o governador para tratar desse problema. E foi exatamente isso que aconteceu, já que o governador está em viagem no interior do Estado. Então, esse grupo foi recebido, teve ali a conversa com a Casa Civil e deve ter, posteriormente, uma audiência com o governador José Mello. Agora, o que nos chama a atenção é que no Tarumã, na zona oeste da capital, não tem aí uma imagem da Cidade das Luzes, não, diretor? Para que a população de outras áreas lembre do que nós estamos falando aqui, a Cidade das Luzes hoje é uma das maiores ocupações de terra que nós temos na cidade de Manaus. É uma ocupação irregular que está completando já dois anos e que, nesse tempo, nesse íntere, nesse processo de ocupação de dois anos, tem muita gente, Marcelo Asmar, que já considera aquilo ali a sua casa, o seu lar, a sua moradia, o que nos traz a ideia de um problema sério que tem a relação da invasão com o crescimento de Manaus. Sabe por quê? Porque hoje, se for feito um mandado de reintegração de posse total daquela área, o que nós teremos é famílias inteiras, mais uma vez, passando por um trauma terrível. Será que não dá para combater a invasão logo quando ela inicia? Será que não dá para combater o processo de invasão de terra em Manaus no momento em que ele está acontecendo? Porque, dessa maneira, a gente não vai ter um problema enorme que é tirar mais de mil famílias ocupando aquela área de uma maneira bruta, dura, como a gente sabe que é uma reintegração de posse mandada pela Justiça com ali o apoio da Polícia Militar. Isso é muito certo. Está aí, olha. Isso aí que você está acompanhando é uma foto aérea do que é a Cidade das Luzes ali no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, próximo ao ramal da Anaconda. Olha só a quantidade de gente que mora nesse local. É muita gente, são muitas famílias, é muita criança, é gente que precisa, sim, de um apoio governamental. Qual que é a ideia de desapropriar isso hoje? Qual que é a função social dessa terra? Eu fico me perguntando quando a gente observa que já tem famílias que estão ali morando mesmo há muito tempo, que já fizeram daquilo ali um lar. Então tem que avaliar qual era a função da terra antes, qual é a função da terra hoje. Se ela está cumprindo hoje uma função social que o governo, portanto, represente para desapropriação por utilidade pública e dê a terra a essas famílias. Esta é a minha opinião. São 12 horas e 9 minutos, está chegando Marcia Lasmar trazendo mais uma dica especial. Recadinho que você acompanha na tela. Deixa comigo, Amaral. Agora eu quero falar com você que está aí do outro lado. Presta atenção nesse recado da Unip. Subir na vida não é fácil, né? Mas quando você escolhe o caminho certo, é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados, numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br Se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando, hein? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Vinha para a Unip? Aqui você pode. Amaral, bota contigo. Muito bem. São 12 horas e 10 minutos. E você lembra que na sexta-feira nós tivemos aqui a presença daquele pessoal vestido a caráter, né? Com roupas de 100 anos atrás. Como era a nossa Manaus antiga. Isso tudo faz parte de um projeto interessante que resgata o centro histórico de Manaus. As rotinas do nosso centro histórico, naquela região mais central de Manaus. Tem um papel importantíssimo para a nossa sociedade. Sobre isso que a gente vai falar agora. Só que em uma reportagem muito bacana de se ver aqui na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Recriações do século passado com itens originais. Arte homenageando a cultura amazonense e gente de outro país que simplesmente se apaixonou pelas histórias do Amazonas. Para mim, muitas histórias do Amazonas. É por causa disso, eu fiz todas as ilustrações. Está gostando dessa ideia aqui? É, gosto muito. A ideia desse festival, para mim, é muito boa. Eu acho que Manaus precisa de mais coisas, tipo isso, mais arte, mais arte na rua. É muito, muito ideia boa. O projeto do Instituto Amazônia quer levar os manauenses a viajar pelo século XX. E para isso, reconstruiu cenários na rua Bernardo Ramos. Com isso, procurar trazer um pouco daquela época, um pouco daquilo que aconteceu, fazendo uma releitura de todas as atividades. Algumas peças a gente conseguiu de amigos, como na barbearia, por exemplo. Nós temos até a placa original da barbearia. Temos lá um equipamento que era para esterilização de tesouras, navalhas e tal. Quem veio, simplesmente se apaixonou. Nossa, adorando, assim, super ótimo, para a cidade de Manaus, né? Você realmente revive o passado quando você vê objetos do século XX? Sim, sim, claro. A gente está achando que combinou super com essa rua, né? O projeto As Portas do Passado, abrindo janelas para o futuro, vai acontecer todos os sábados até o dia 12 de dezembro, sempre das 5 da tarde até as 10 horas da noite. Muito bacana esse projeto, mas olha só, a gente muda de assunto rapidamente, porque já já depois do intervalo tem as imagens que foram feitas pelo telespectador e chegaram pelo nosso número do WhatsApp. Coloca na tela, diretor Ivan Nascimento, para que a população veja o que acontece nas ruas de Manaus. Até então, você não observa nenhuma anomalia, nenhum problema. Até que o telespectador consegue focar direitinho para a gente a rampa de cadeirante que dá acesso ao coletivo. Para o lado de fora, enquanto o ônibus trafega em plena avenida movimentada de Manaus, um problema sério, um risco a motorista que dirige nessa área da capital amazonense, a pedestre, a todo mundo, perto desse ônibus que não é qualquer ônibus, é da Global Green, que tem a maior frota sucateada de Manaus. Depois do intervalo, a gente traz esse e outros destaques para você, 12 horas e 13 minutos. Obrigado pela sua audiência. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho